Acho que vocês quiserem. Acho que eu vou. Eu acho que é uma hora de moto. Agora que eu tenho que ir. Vai! Ontem ela voltou a me procurar Pediu de joelhos o meu perdão Vi em teus olhos tristes o pranto rolar Mas eu disse não Somente não Por Deus eu quis perdoar Mas não fui capaz Dar a boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Jamais Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Beijei seu retrato E chorei de dor E chorei de dor Eu me amei Eu me amei Eu me amei Eu me amei E chorei de dor Eu me amei